Oi, amiguinhos! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal da Tia Ananda! E no vídeo de hoje, nós vamos continuar a abrir essas caixinhas surpresas da Trolls! Vamos brincar? Inscreva-se no nosso canal e deixe o like! No vídeo de hoje, vamos abrir mais uma caixinha. Vamos escolher... Mamãe mandou eu bater nessa daqui! Mas como eu sou teimosa, eu vou nessa daqui! Vamos abrir essa! Será que vai ser repetido? Eu acho que não, hein, amiguinhos! E vocês? Pra quem não viu o vídeo anterior, dentro dessas caixinhas tem pulseira cabeluda! É! É dos Trolls 2! São 6 unidades para brincar e colecionar! E olha aqui atrás, vocês! Que lindos! E vamos abrir e ver qual é a nossa próxima pulseira cabeluda Trolls! Qual será, hein, amiguinhos? Vamos ver! Agora! Ah, é a Priscila! Que fofa! Aqui o guia do colecionador e nós já tiramos essa e essa aqui! Ah, que cabelo gostoso de pegar! E é bem rosinha! E tem 25 centímetros de cabelo! Bem comprido! Olha o seu rostinho que gracinha! Ela vem com óculos, um vestidinho lilás e o seu narizinho! Muito fofo! Ela está acenando pra gente, amiguinhos! Oi, amiguinhos! Que bom que vocês estão aqui! Estou feliz em ver todos vocês! Não é só um cabelo fofinho e arrepiado! É também uma pulseira! É só fazer assim! E pronto! Olha como fica bem agarradinho no braço! Vou bagunçar um pouquinho mais esse cabelo! Pois eu gosto dele bem esvoçado! Arrepiado! Eu acho que agora já tá bom! Um, dois, três e... Já! Muito legal! Então foi isso, amiguinhos! Esse foi o vídeo de hoje, abrindo mais uma pulseira Trolls! Quem gostou do vídeo, deixe o seu like! Se inscreva aqui no canal, pra não perder nenhum vídeo novo aqui no canal da Tia Nanda! Ah, não perca os próximos vídeos! Pois a Tia Nanda vai abrir mais caixinhas surpresa Trolls! Não perca! Já se inscreva! Muito obrigada pela sua companhia! Um beijo! E até o próximo vídeo! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!